Sejam muito bem-vindos à nova emissão do CCN Jornal. Nesta emissão especial, em véspera das festas do Conselho de Pampliosa da Serra, vamos acompanhá-lo ao longo dos belos cenários escolhidos para levar até si, e em segurança, através do Youtube, Facebook e Rádio Pampliosa FM, as festas em honra de Nossa Senhora do Pranto. Venha daí! Porque o teor religioso dos festejos não poderia ser descurado, é aqui, na Igreja Matriz de Pampliosa da Serra, que iremos iniciar a emissão da manhã, pelas 11 horas, com a transmissão em direto da celebração da Eucaristia. Poderá estar presente no local, mas devido aos constrangimentos causados pela pandemia, colocando limitação nos lugares disponíveis, poderá sempre acompanhar a emissão em segurança, no conforto do celular. E aí E aí A posição com a imagem de Nossa Senhora do Pranto A Senhora do Pranto costuma sair logo após a celebração da Eucaristia, sendo que este ano, como é óbvio, será realizada num formato diferente. Desse modo, o andor, com a imagem de Nossa Senhora, será colocado num carro dos bombeiros voluntários de Pampliosa da Serra, onde, pelas 17 horas, irá percorrer todas as ruas da vila, onde é possível circular com a referida viatura. Pede-se a todos a máxima compreensão para que ninguém acompanhe o andor, devendo aguardar na sua residência ou em local seguro, pela chegada da imagem. Toda a aposição será transmitida em direto. Após os dois momentos religiosos dos festejos, partimos à descoberta do que de melhor este Conselho pode oferecer. É aqui, em plena Praia Fluvial de Pampliosa da Serra, que, a partir das 21 horas, iremos proporcionar momentos únicos, com entrevistas a personalidades e instituições do nosso Conselho, assim como a transmissão de vídeos sobre todas as freguesias pampliosenses. E porque festa é sinónimo de música, é aqui, na Praça de Regionalismo, habitual local da realização das festas do Conselho, que iremos transmitir os momentos musicais das festividades. A atual situação pandémica não permite a realização dos tradicionais bailaricos, mas nada nos impede de fazer chegar a casa a melhor sonoridade pampliosense. Pode, assim, fazer a festa na segurança e conforto do seu lar, ao som dos órgãos e concertinas dos artistas locais. Para que tudo decorra sem sobressaltos, resta-nos deixar a mensagem para que todos cumpram as diretrizes da Direção-Geral da Saúde, assistindo à emissão da manhã em segurança, através das páginas de Facebook e YouTube da Autarquia, ou através da Rádio Pampliosa FM, em 97.8. Desejo a todos umas ótimas festas do Conselho, e já sabe, marcamos encontro para a próxima semana, aqui no CCN. A atualidade e a alma do nosso Conselho sempre consiste. A atualidade e a alma do nosso Conselho sempre consiste. A atualidade e a alma do nosso Conselho sempre consiste. A atualidade e a alma do nosso Conselho sempre consiste. A atualidade e a alma do nosso Conselho sempre consiste.